Pela primeira vez, o secretário-geral do GT visita aqui à Feira Nacional da Agricultura. Qual é a sua impressão nestes, já há vários minutos, da arquitetura? Bem, não sei se é a primeira vez. Na minha é, garantidamente. E sabe que o GT é um parceiro social que, à mesa da concertação, tenta ouvir aquilo que os outros dizem, os outros parceiros e o governo. E não ouvimos só o queixumos também, ouvimos as coisas boas que existem em Portugal. Aliás, vim a falar com o Engenheiro João Machado, que fez o favor de me convidar para fazer esta visita à Feira da Agricultura, que eu agradeço, mas os meus colegas do OCC de Santarém e outros amigos aqui de Santarém com responsabilidades políticas. E, portanto, esta visita é também integrada naquilo que é a discussão que neste momento o país tem, presente, o que é que se pode desenvolver, quais são as capacidades do povo português no sentido de combater esta crise. E eu devo dizer que aquilo que acabo de ver vem muito ao encontro, inclusivamente o discurso que houve do Sr. Presidente da República no 10 de junho, em relação às potencialidades da agricultura portuguesa. O Sr. Presidente pode não ter falado de questões essenciais, enfim, em relação às políticas da austeridade, mas falou num aspecto que acho que é prioritário, que é perceber em que focos é que é importante apostar, onde é que há inovação, onde é que Portugal deve caminhar no sentido de potenciar aquilo que de melhor tem e desenvolve. E aqui deu para ver um conjunto de produtores portugueses. Portanto, a agricultura portuguesa, às vezes ouço o Sr. Engenheiro João Machado dizer que precisava de mais apoios e de mais incentivos do Governo e aqui verifiquei muita inovação, muita aposta no empreendedorismo, muita aposta inclusivamente na formação profissional e nos apoios do IRB, na sala onde estive a visitar alguns expositores. E vejo aqui um conjunto de produtos de inegável qualidade e reputação internacionais, que também, enfim, são uma prova de vida da agricultura portuguesa e espero que o caminho se mantenha. Portanto, esta exposição é um bom sinal daquilo que bem se produz e se faz em Portugal, não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo. Acredita no futuro da agricultura em Portugal? Acredito que a CAP tem dado sinais muito positivos na forma como consegue, à sua volta, congregar e defender os agricultores deste país e o setor primário bem precisa desse apoio. Portugal tem potencialidades incontornáveis e inegáveis nessa área, tem possibilidade de se desenvolver e, por aqui, na forma como a CAP tem intervido com os apoios que tem conseguido congregar e também, enfim, com esta dimensão nova de inovação, empreendedorismo e aposta na agricultura, acho que há condições de esta aposta ser uma aposta que é ganhadora. Oxalá o Governo não esqueça que continua, ou deve continuar, a fazer talvez até um investimento maior nos apoios que dá aos agricultores. O engenheiro João Machado pontualmente se queixa disso em concertação social e eu acho que é algo em que a UGT não é insensível e, portanto, também na CAP, e os agricultores portugueses são muitos, é uma forma de criar empregos e aquilo que temos visto aqui é exatamente essa necessidade de criação e potenciação de empregos em Portugal, que é algo que, num panorama de um milhão de desempregados e com alguma desolação em relação às expectativas de futuro, é pelo menos dar-nos algum alento olhar para o futuro com alguma esperança, mais que não seja por parte do investimento privado, já que o investimento público nos próximos tempos, pouco a esperar.